Um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultaram num saldo positivo. Duas botonetas bis recuperadas, elas já estavam do outro lado do território boliviano. Um trabalho que resultou nessas investigações, através de informações, a polícia conseguiu trazer de volta aqui para o lado brasileiro, após, em contato com os policiais do lado boliviano, localizaram as motonetas que foram reconduzidas aqui para a cidade de Cacoal. Lembrando que esta motoneta, ambas de cor branca, essa placa OHU5F34, é um produto de roubo lá da cidade de Alvorada do Oeste. Mas, devido às investigações e quando a polícia conseguiu chegar até esta motoneta que foi produto de roubo aqui na cidade de Cacoal, eles então encontraram também esta, que já havia uma ocorrência lá na cidade de Alvorada do Oeste. Então, para que você possa entender como é que aconteceu, eu vou primeiro retratar a ocorrência desta motoneta bis. A senhora estava em casa, quando chegou um elemento e chamou. Ela, ao abrir o portão, ele sacou de uma arma e anunciou o roubo. A motoneta que estava no quintal de casa foi levada por ele e dentro do compartimento havia documentos. Também foram levados cartões de crédito e essa ocorrência então aconteceu lá na cidade de Alvorada do Oeste. Agora, vamos falar desta motoneta bis, esta motoneta que foi já matéria divulgada aqui no programa Direto ao Ponto. Isso aqui, ó, é a adulteração. Isso aqui é um zero. Aqui é uma fita adesiva, né, de cor preta, que eles colocaram para poder dificultar caso a polícia esteja fazendo diligência. Então, é um meio que eles utilizaram. Então, a placa verdadeira dela é OHN 8013 e foi produto de roubo da seguinte forma. Próximo à escola Graciliano Ramos, aqui no bairro Brizão, a vítima logo que encostou coisas rápidas. Logo em seguida, dois meliantes de uma motocicleta pararam e fizeram o anúncio do roubo apontando uma arma para a cabeça da vítima e dizendo que se ela não entregasse, eles atirariam. Ela conseguiu visualizar ou identificar, assim, o perfil das pessoas que estavam praticando esse roubo e passou algumas informações para a polícia e, diante de algumas investigações que haviam sendo realizadas pela polícia, conseguiu identificar uma pessoa que tinha os traços bolivianos aqui na nossa cidade. Diante disso, conseguiram, então, localizar esta motoneta bis, ambas que são produtos de roubo. Um trabalho de investigação com a polícia civil e a polícia militar aqui da cidade de Cacoal.